Cara, o que vocês acham do cara que ele bota um nick que ele não se ajuda a se ajudar, velho? Tipo, custa botar Fer... Não, o Lincoln tá jogando, o Lincoln tá jogando. Custa botar Fallen? Custa botar Fer, custa botar Fallen? O cara tem que botar um nick aqui. Defende aonde? Mas ué, Fer, olha o nick do cara, do Atriumph. Como é que eu falo uma caralha dessa? Ué, é o Triarchos. Não conheço Triarchos? Não conheço não. Como é que é? Correspondente informa. Perdemos o round de 12 e 14 por tempo no X-1-Gal. Perdemos no tempo? 15 e 12 parte de Astronauts. Eee, como é que já começou isso aí, velho? Me BR-samo, Fallen? Não, não foi me BR-sada. Foi um clutch complicado mesmo. Ah, beleza. Beleza. Me BR-sada era quando eu esqueci a C4. Eu não carrego C4. É impossível falar que eu esqueci C4 porque eu não sou o jogador de carregar C4. Olha lá, fala que tem isso. Claro que tem, mas você acha? Mano, eu sou o cara que joga uma bagunça, velho. Primeiro eu vou lá e abo o bolo. Você vem com a C4 depois, velho. Mano, a C4 era como se ela fosse o presidente, tá ligado? Quando dá merda, o presidente não tem que ficar escondido. E eu sou o cara que vou lá ver com a merda que tá dando. Olha, velho. Depois que eu te ganho, depois que eu te passo um radinho, você brinca a bomba, porra. Meu amigo. E olha o Lucas aqui. Cadê o hino? Cadê o hino? Calma que já tá no pistol. O Lucas, o Lucas, ele é main jogador de novo. Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu. 15 a 13 para astronautas. Toma. Que isso? Fale, você não viu o que aconteceu. Fale. O que aconteceu? Caralho, que é outra. Passagem fora do Triumph. A REC do Triumph é forçado. O plano ganhou o pistol. Lucas de coach no galpão. O Smokes fora. O que você acha que ele fez? Sentou as 30 na Smoker, velho? Não só as 30, como mais reload. Mais 30. Mais 30 até morrer de volta. O Lucas, ele é tarado de Smoker. Tarado, tarado. E o pior é que o Fer, para quem estava aqui... Agora está bem tadinho. Agora está difícil entrar no ar. Está difícil, velho. Olha o TRK. Não. Olha o TRK. Todo o topo. Caraca, tinha um molotov até do lado do duplo, velho. Não, o Sm. Dois do duplo, né? Dois do dois. Dois do dois. Agora, quem dos três? Ah, ele está de brincadeira, cara. Ele falou três nomes, velho. O time tem cinco e ele falou três nomes, cara. O time é de quem mesmo? Não dá para ser capitão, não, cara. O time é seu, velho. Mas não é isso. Mas não é isso. Eu tiraria o cinco e eu colocaria ele, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. Mas não é, porra. Mano, mas aí você não é um time, não é um grupo fechado de amigos? E o VSM, então, que veio para o rolê com o cara, gente. Aí você vai tirar. O VSM, não. O VSM, eu falei. Foi o que eu falei. O VSM... Seis de seis, velho. Seis de seis, hein? Cara, você fala isso, você não é capitão. Esse é difícil controlar quatro mula. Próximo round armado. Quem morrer primeiro vai sair. Essa aí vai tirar. Mas esse cara quer botar mais uma aí, Paulo. Mais uma mula, eu não aguento não. Cara. Meu amigo, aqui eu vou informar, hein? Provavelmente temos um... Exatamente, provavelmente não. Já é confirmado. 17 a 16 parte astronautas. A PEM precisa fazer agora o que não fez. Saiu do time todo mundo. É um curioso... Um curioso caso, velho. Olha lá, hein? Temos aqui agora um... Não sei se você tentou fazer o pique do janelão ali na frente. Eu vou tirar quantos quiser. E aí começa a brisa que um time pode começar, velho, a contratar os melhores times de cada mapa. E aí um time ele vai querer... Deixou atacar com um time e defender com o outro. Não, não. Mas aí não poderia diversificar tanto assim. Ah, mas se eu libero ou não libera. Você tem sete no seu time. Beleza, você vai escolher cada mapa. Cara, mas vou te fazer o mapa fixo aí, velho. Marado, você é uma festa. Sei lá, vai saber, né? Não tá legal, viu? Não tá legal, viu? Olha. Não tá legal, não. Não tá legal, viu, velho? Ele tá errado, gente. Nem eu tá com essa aí. Mas ó, ó. Ó, o Léo. O Léo fora, ele é especialista, né? Desde a época de assar, ele vai fora, ele amassa, né? Nossa. Nossa, de ego. Você quadruplou lá na merda também, né? Dois a um nesse segundo overtime agora, Gal. Pra quem? Para parte de astronautas. Mano, que show que isso é isso, velho. Tem game agora, vai pra CT. E ó, o Lucas aí, ó. Cara, velho, SM até momento, aí devendo um pouquinho, hein? 1x3. Nossa, meu, eu se pôr trapado. Mano, pior que tem 20 segundos e os caras, mano, será que vai subir catch? Vai ter que subir, né? Gal, se você tá tendo um jogo difícil, Gal. Vai azedar, viu? Tá. Time de 6 pessoas, você tá tendo um jogo difícil, tá? Tá. Tá ali, indo pro 22º round, alteração no meio do round, fica autorizado. Você pede pra cagar e sai ou você continua pinando? Eu que é bem por aí, viu? Pior que eu sou muito lindo. Sabe o que é foda? Tem gente, né? No caso, todos nós já fez isso. Que você perde e você não quer o pano, não. Você não quer carinho. Tu quer achar os comentários ruins de você, tá ligado? Você vai lhe filtrando, aí tem vários caras falando Porra, NT. Porra, desanima não. Aí o cara vem, acabando com tu. Aí tu lê inteiro, tá ligado? Aí tu lê inteiro. É esse que te pega, né? É esse que te pega. Aí você tem 15 falando, porra, no próximo, tal. E aí mais, né? Aí você já vai procurando os comentários ruins, velho. E ó o BT. Tem fase que é o contrário, viu, Gal? Tem fase que tem 15 mesmo. Mandando foto do correio. E aí um ao outro falando ali, pô, valeu. E mais nada. Só esse atalho. Cara, esse cara a gente boa pra caralho, hein? Então não valeu. Eu não consegui entender o nick desse cara até agora, velho. Me desculpa. Arcos? É? E por que tem um menos três? Não pode ser Marcos? É o frag do BT normalmente. Pode ser Barcos, né? Barcos. É. Cara... Tem que jogar muito aquele joguinho do... O senhor que tinha ido lá, né? Cara. Nice. Tá aí, ó. 13 a 10. Estabeleçou. Cara. Olha o Niminha, avançando caso. E agora? Tu deu o rique errado aí, Gal. Então, peraí. E na situação que você agora, né? Você... O time ganha o primeiro mapa. Tu entra e o time perde o segundo. Como é que fica essa situação? Muito complicada. Essa situação é dolorida mesmo. Essa situação, né? É foda. Você pede passar aí no terceiro? Porque não tem como você não olhar pro lado, velho. É, tipo... Sabe o que é o problema? É que os outros quatro jogadores desejam que o primeiro mapa pudesse ser jogado de novo, pra você não jogar, mano. A gente tinha pensado nisso? Caralho, não dá pra jogar Nucky de novo pra aquele cara não jogar, tá ligado? Agora, e o alívio de você jogar o primeiro mapa, que é o mapa que tu joga, o segundo, não é tu que joga e, às vezes, o terceiro também não. E você ganhou o primeiro e você falou, pronto, minha parte eu fiz. Sim. Agora, se virem. É, mas e a tristeza se os caras não fizeram a parte deles, velho? Então. É, mas aí tem jogador que é aquilo, né? O cara perde... Ele posta, ele posta, ele posta só... Não, seu cu. Não tem CS se não tiver trem, cara. Não tem... Não tem CS sem trem, não, velho. Não tem, não tem. Aqui já foi. Eu já dei a previsão. Vi vários, vou ver o que que foi. A Anciente fica, volta a trem e sai vertigo, velho. Tô falando. Será? Eu acho, velho. Tô achando que até o ano que vem, viu, Fallen. Essa é a minha previsão, velho. Até o final do ano que vem, a trem volta, fica Anciente e sai vertigo. Mas qual é o lugar que você gostaria de ver na trem? Cara, muda... Nenhuma, velho. Não, muda dois vagões de lugar. Dois vagões de lugar. O que é que me mandou? Opa! Alguém comprou uma skin aí, ProSkins, o site voltou, viu, ProSkins.g, velho. Caralho, velho. Olha lá, alguém comprou uma skin e acabou. Agora talvez você não consiga, mas é que a sua... Olha lá, a vitória do plano. Quando compra skin lá, cai direto no seu pico? Azarando, né, azarando, né? É, eu tava tudo de quebrinha. E aí o Fênix falando que não tá entendendo nada, né? Mas quando o Zeus chegou pertinho, o Zeus do Nave chegou pertinho, eu só ouvi o Fênix falando, eu não sei o que ele falou, Andalho, 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 Andalho. Aí eu falei, o quê? Olha lá, hein, velho. Acabou com a carreira de dois, hein, Lin? Foi embora, foi, nunca mais voltou. É que o chinês da Fica Grande já aposentou dois, os caras aqui já não vai sentar. Não, não sei, mano. É que eu não posso falar mais, né? Já aposentei muita gente ali. Aí já existiu no segundo, né? Olha, são muitas perguntas, Anny. A pessoa se fazia uns 14 a 7. Um carro é de fim, olha só quantos que vem, né? Olha o que não é, mas não é. Anny pode meter o louco, né? Falar, quer ganhar os dois mapas seguidos, me põe pra jogar tudo. Exatamente. Olha o VSM, o VSM ele tem uma outra postura, né? Não tinha nada, velho. Foi 20 anos atrás o Jorginho, velho. Olha. Nossa. É, o Jorginho ele tá aí até hoje, né? Cara, é duríssimo, velho. Nossa. E a smoke janela, como é dura. Teve um dia, a gente tava até comentando, eu vou falar, você fez, você fez 10 smokes de 10 respawns diferentes na miragem de TR, cara. E o máximo que eu conseguia acontecer na minha cabeça depois que eu vi aquilo, foi eu esqueci como smoke a cabecinha depois de ver aquele vídeo. Na janela. Mas você não viu minha dica depois, a última, a dica minha? Pega só essa aqui, só a última, só pra você falar que sabe. É verdade, pega essa parte da aula. Mas aí é que tá, eu falo. E também nada garante que você acertou as primeiras, né, Vum? Sim, eu garanto. Eu garanto. Não, garante porque você tem credibilidade. Aqui você acertou. Ó. Ó. Muito forte, velho. Cara, e aqui já tá, então, sacramentado amanhã, o plano igual de sente, um vai embora. Só que só ver, que horas que é isso? 19 e 15. 19 e 15. 19 e 15 amanhã, então, o igual de sente e o plano. 19 e 15 amanhã. Tá brincando, jura? É. Remete forte? É, remete porque... Aí, aí, Fer, Fer, Fer. Que isso, o cara tá jogando algum mapa que eu não conheço. Fer, antes de você ir no banheiro, se você assiste a demo desse cara e você sabe que é eco, que você mostra pro cara, você não ia ser gostoso se eu assistia a demo dele? Cara, ia ser bem bom. Eu já ia falar, rapaziada, a partir daí a gente tem que ser sexto player, velho. E ele, na real, já tá fora, velho. Pelo amor de Deus, o cara tava só marcando rápido. Pois é. Entregou o round. Entregou o round aí, ó. E aí, quando eu... Smocou pra que não ia poder pegar a C4. Ele vai matar a certeza. Ó, ó, ó. Ó, toma. Ó, lá. Acabou. Fica pegando rápido aí. Mano, o Wills smocou a C4 pra que não ia poder pegar ela, velho. Exatamente. Agora que você quer ir, ele vai vir lá com a C4, pô. E quando eu falo que eu assisto... Nossa, o KM foi tentar fazer um... Ó, ó. Meu Deus. Nossa, eu vou ver se pegou de lá. Tá ficando ruim pra mim. Meu Deus. A beira dele. Ele põe o rato com a C4, mano. Senhorão. Nossa, o Henrique tá com 20 de lá. Mas o Henrique é abençoado. Nossa, ele já virou pro Henrique. Quanto tempo vocês estão aí? 29, 28, 27, 26. Ah, safe, safe. Aqui tá uma segunda atrasada. Aqui tá Mek. É que na real o KN já achou que o cara ia pro B. É, às vezes tu peca por ser inteligente demais. É, exatamente. Sacou? Essa foi um pouco disso, né? Não vai dar tempo. Não, Henrique, não dá tempo de ver. Não dá tempo nunca. Que isso? Nossa, show de ouvir. Eu vou dormir, rapaziada. Nada! Com essa eu vou despejar. A gente grava rapidinho. Quando o cara acordou, gravou todo. A gente 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 gravou todo agora. O cara tá de negueve, mano. O cara tá de negueve. Esse cara, esse é o que é isso? Mano, não reviu. Você só vê, olha pro cara e nem fala nada. Mano. Esse cara sabe que ele tá de palhaçada. Olha o BT jogando na seriedade, ó. Olha o BT. Mas no BT é meio clutch aí, BT. Mano, olha ele, velho. Nossa, não tem como aplaudir, não, velho. Fala do BT, pô. Vamos anunciar quatro para o plano até agora. Esquece. Olha o Léo, olha o Léo. Nossa. Aí, aí arrastou com qualidade o Léo, velho. Nossa, achei que ia ser me dar duas. Mano, um pulante e outro na cara. Nada, B é deles, ó. O cara jogou a decoy crente que ia ficar suave, velho. Olha o Luquinhas, ó. Olha o Luquinhas, ó. Olha o Luquinhas, velho. Nossa. Aí. Fala do Luquinhas aí, ó. Qualidade na pista, hein? O Luquinhas com a pistola na mão, eu falo pra você, hein. Olha. Loucura, né? É, com a pistola na mão aí, ó. Cuidado, velho. Se trata daqui a pouco com a roça, viu? Olha. Vai. Aí, ó. Mais um pulante na mão do BT. Não, mas aí. Ele não perde. Ele não perde. BT. BT. Ó, ó. Ele tem tempo. BT. Meu amigo BT. Caralho, BT. BT do céu, cara. Mano, o que tá... Fino. Ô, fino. Ô, fino. É, jogão, né? Não dá pra ganhar tudo sozinho, não, velho. Dá, precisa de ajuda, velho. O BT hoje aí vai gostar, né, BT? É, GG aí, mano. É uma boa partida aí. A pena que a gente não se concentrou tanto. O cara ganhou todos os flutters. Só agradece, só agradece a fazer. Meu amigo. Eu gosto do jogador, eu gosto do jogador que pina, vai no Twitter e fala, desempenho ruim meu, comprometi o time. Eu gosto, a gente tem que botar a cara assim. Eu não gosto. Pido, pinei, pinei a fume. Pinei a fume. Deixa o próximo. Eu não gosto. Opa! Ei, tá o Lucas sem operar. Mas tudo bem. Opera, opera! Cara, mera formalidade, o plano então hoje, né, um jogo mais tranquilo, o plano venceu e aí vai ter a revanche, né?